E aí, Betão, tá pronto? Chegou a hora, né? Vamos responder todas as perguntas? Com certeza. Bora? Não consegui nem se perguntar. Nossa, a mãe tá com mais mobilidade que você, Beto. Que isso? Tô grávido também. Que isso, Beto? Desde 2011, temos um novo padrão de tomadas aqui no nosso Brasil, que dividiu as tomadas entre 10 e 20 amperes. Mas aí, qual a diferença da tomada de 10 amperes para a de 20 amperes? Hum, se você deu play é porque você tá afim de tirar umas dúvidas sobre tomada. E a gente vai tirar todas elas. Então, chama a vinheta. Chama a vinheta. Foda. Roba a vinheta. E aí, Gabi, conta pra gente o que é amperes? Vocês vão escutar a gente falar muito sobre amperes. Ele é muito importante na hora de você escolher a tomada aí da sua casa. Ampere é a medida usada pra mensurar a corrente elétrica. Já os watts são usados pra medir o gasto energético do seu aparelho. E por fim, o volts, que medem a tensão elétrica. Os famosos 127 e 220 volts. No resumo, a tensão sempre estará presente na sua tomada. Quando você ligar o aparelho, vai acontecer o quê? A circulação dessa energia. E aí, o seu aparelho vai funcionar perfeitamente. Tá, e você deve estar se perguntando agora. E como eu vou saber se esse produto que eu quero ligar na tomada, eu vou precisar de uma tomada de 10 ou de 20 amperes? Para calcular os amperes é super simples. Basta você dividir aí os watts pelos volts. Ou seja, se você tiver uma furadeira na sua casa de 750 watts, você vai dividir pela tensão que é 127 volts. E o resultado vai ser 5,90 amperes. Ou seja, você vai precisar de uma tomada aí para a sua casa de 10 amperes. E se o resultado da conta for maior que 10 amperes, você vai precisar de uma tomada de 20 amperes. Tá, e aí, mas qual a diferença da tomada de 10 e 20 amperes? As tomadas de 10 amperes geralmente são usadas naqueles aparelhos mais conhecidos, como os carregadores de celulares, computador, televisão. E geralmente são aqueles aparelhos de 127 watts. Votes, não. Watts. Uma tomada de 10 amperes tem 4 milímetros de diâmetro. Aí você deve estar se perguntando, mas Gabi, como eu vou saber qual eletrodoméstico eu vou colocar nessa tomada? Então vamos lá. Se você tiver um aparelho aí na sua casa que ele tem 127 volts, ele vai precisar ter no máximo 1270 watts de potência. Agora, se você aí tem um aparelho 220 volts, ele vai poder ter no máximo 2200 watts de potência. Uuuuh! As tomadas de 20 amperes são utilizadas quando o aparelho precisa de mais de mil watts de potência. Micro-ondas, secador de cabelo, fritadeiras elétricas, lavadoras e por aí vai. As tomadas tem 4,8 milímetros de diâmetro e precisam de um circuito elétrico específico. Se o seu aparelho for 127 volts, a potência máxima permitida nessa tomada é de 2.540 watts. Já em 220 volts, é 4.400 watts de potência. Lembrando que para tomadas de 20 amperes, a espessura do fio tem que ser no mínimo de 2,5 milímetros de diâmetro. Não vai colocar fio fino aí, viu? Ou seja, o fio desencapado tem que ser maior que 1,8 milímetros. Eu posso plugar o meu equipamento de 10 amperes numa tomada de 20 amperes? Pode, vai ficar um pouquinho folgado, mas pode, não tem problema não. E agora, se a gente fizer o contrário, pegar de 20 amperes e encaixar na de 10, será que vai entrar? Na verdade, se você tentar fazer isso, nem vai entrar. Mas se você resolver pegar um adaptador e colocar nessa tomada, não é recomendado. Uma tomada de 20 amperes, ela tem muito mais potência. E aí, gente, você pode colocar até fogo na sua casa. Então não faça isso em hipótese alguma. E aí, ficou com alguma dúvida? Manda aqui pra gente. E claro, não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. E ativa o sininho que você recebe em primeira mão toda vez que tiver um novo vídeo por aqui. Um beijo e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Quer saber, quer saber, o Herói Merlin vai responder. Quer saber, quer saber, o Herói Merlin vai responder. Quer saber, quer saber. E nenhuma dúvida você vai ter. Tchau. Meu Deus. Tchau. 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 Obrigado.